Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre Sociedade e Consumo. Antigamente as pessoas trabalhavam pelos bens, pelo consumo. Tudo o que elas trabalhavam na caça, pesca, plantação, tudo o que elas plantavam e colhiam, elas tiravam o que elas precisavam para comer e o que sobravam, elas faziam uma troca, que é como vocês estão vendo aí na imagem. Essa troca, ela é chamada de escambo. Então, antigamente tudo era, tudo que era produzido, consumido, o que sobravam, elas faziam trocas, porque não existiam dinheiro. Hoje em dia, como já existe o dinheiro que a gente usa, as empresas, as pessoas principalmente, elas não trabalham mais para o consumo, ou seja, para comer. Elas trabalham para o consumismo, elas trabalham para ter coisas. Então, o que as empresas fazem? Elas têm estratégias de venda, porque se as pessoas compram uma vez e não compram mais, o que acontece? A economia tende a cair, então elas produzem estratégias para que a economia sempre suba cada vez mais, que elas vendam cada vez mais. E algumas dessas estratégias são essas que vocês estão vendo aí. O crédito fácil, publicidade, curta durabilidade, objetos modernos, isso são todos os tipos que elas usam de, como eu posso dizer para vocês, essas estratégias para vender mais produtos, para cada vez mais as pessoas comprem mais, mais e mais. Uma das primeiras estratégias que a gente vai ver é o crédito fácil. Tá, mas como é essa estratégia do crédito fácil? As pessoas não têm dinheiro para comprar no momento, no exato momento, agora. O que é que elas fazem? Elas inventaram o cartão de crédito e de débito. O cartão de crédito funciona da seguinte forma. Você tem o cartão de crédito, ele te dá um determinado limite de crédito, como se fosse dinheiro virtual, como se fosse não, é um dinheiro virtual, você compra um produto e você paga no final do mês, quando chegar a fatura, que vem em forma de fatura para você pagar. Tá, mas como é que isso influencia? Você não tem dinheiro, mas você tem um cartão de crédito, que é como se fosse dinheiro, é um dinheiro virtual. Aí você vai lá e passa o cartão e com isso faz você comprar cada vez mais. Mas a palavra-chave disso tudo é o parcelamento. O que é que acontece? Digamos que a gente compra um produto de 200 reais. Ele fala que dividem até 10 vezes sem juros. Quando você vai dividir, a parcela fica de, de quê? 20 reais. Então você fala, nossa, a parcela ficou pouca e dá para mim pagar. Dá para fazer esse pagamento no final do mês? De boa, eu não vou sentir. Só que a gente não vê que o que a gente tem que prestar atenção é no montante. Ou seja, o dinheiro total no final. O que é que a gente vai pagar? De juros, de vamos pagar o produto no final. O tempo, o tempo é o principal. O tempo que a gente vai passar pagando. A gente poderia estar comprando outras coisas e não vamos poder porque a gente vai estar pagando aquela certa quantidade. É 20 reais, é pouco? É, se for separado. Mas você vai passar tanto tempo pagando aquele dinheiro que daqui a um tempo você não vai ter o produto e ainda tem aquela conta para pagar de 20 reais, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Então uma das estratégias que eles usam muito é o crédito fácil. A nossa outra estratégia é a publicidade. Quem ainda não conhece o Felipe Neto? Se a sala online fosse me colocar para fazer a propaganda, vocês acham que ia vender esse produto? Claro que não ia vender. Agora colocando o Felipe Neto, que é o influenciador, ele falando que o produto é bom, que faz isso, faz aquilo no cabelo. Que quem tem cabelo descolorido, prevalece a cor, não desbota e blá, blá, blá. Claro que as pessoas vão comprar, porque as pessoas são influenciadas por ele. E outra, que se colocar na marca de shampoo o Felipe Neto para vender, que as crianças conhecem, claro que as crianças vão dizer, mãe, se forem para o mercado, né? Com as mães que geralmente, quando as crianças vão para o mercado com os pais, elas que determinam o que os pais vão comprar. Então se elas chegam lá e vêm um shampoo com a embalagem, com o Felipe Neto na embalagem, é claro que elas vão pedir para os pais comprarem aquela embalagem. Então as empresas, elas usam muito isso, os influenciadores digitais, os mais famosos, e para tudo é direcionado. Se eu vou direcionar para beleza, para cabelo, maquiagem, eu uso uma influenciadora que esteja no nível das pessoas que usam aquele produto. Se eu quero atingir as crianças, eu uso um influenciador que está no meio das crianças, que é o caso do Felipe Neto. Então isso é uma das estratégias que o governo e as empresas usam, que é a publicidade através de influenciadores digitais. Outra influenciadora que vocês estão vendo aí é a Boca Rosa, o nome dela é Bianca Andrade, só que ela é conhecida como Boca Rosa. Na parte da curta durabilidade dos produtos, o que é que acontece? Vamos dar um exemplo bem simples para vocês. O celular. Todo celular, ele tem um tempo de vida. Seja depois daqui mais ou menos uns dois anos, no máximo dois anos, dependendo do que você geralmente faz com o seu telefone. Vamos lá. O telefone, ele geralmente, a bateria não segura, carga, depois de dois anos, trava muito. O toque screen não ajuda, ele não vai para os seus comandos, ele não aciona os seus comandos que você manda para o celular. Então isso já é tudo proposital. Isso são as empresas que fazem isso para durar um certo tempo. Por mais que você não queira comprar um celular novo, você é meio que obrigado a comprar um telefone novo, porque seu telefone vai deixar de funcionar. E se for sua ferramenta de trabalho, aí você vai querer comprar cada vez mais moderno, não é verdade? Para não ficar ultrapassado. E já nos cosméticos, o que é que acontece? Eles fazem aqueles cosméticos, as embalagens podem ser dessas alturas, mas o que vai dentro do produto é isso aqui, pouco. Para ficar rápido, para acabar rápido, para vocês comprarem mais produtos. Eles não vão encher a embalagem totalmente. As bases que geralmente as mulheres compram, base facial, elas vêm com pouco produto ali dentro. É mais ar, que deixa elas bem gordinhas as embalagens, mas bem pouco produto. Então, eles usam a curta durabilidade dos produtos para que as pessoas comprem mais. E em relação aos objetos modernos, que é o que eu estava falando para vocês, ninguém quer ficar para trás. A gente sempre vai querer comprar um produto mais moderno, que tenha uma durabilidade de bateria melhor, que não trave tanto, que tenha mais memória, tudo isso, que uma câmera melhor, tudo a gente vai querer comprar telefones modernos. Então, as empresas, elas nunca lançam tudo, elas têm tudo já planejado, mas elas não lançam tudo de uma vez. Elas não lançam tudo em um telefone só. Seria muito bom, né, se elas lançassem tudo em um telefone só. Você comprava aquele telefone e pronto, descansava, era aquilo e pronto. Mas não, elas lançam aos poucos. Um exemplo é o Note 8, da Xiaomi, que é o telefone que eu tenho. Eles lançaram esse, muito bom. Em seguida, já lançaram o Pro. O que é esse Pro? Esse Pro é porque ele vai ter uma função, vai ter aquelas todas as funções que tem no meu, porém, vai ter uma função a mais que eu vou ficar querendo, vai querer trocar. Então, é isso que eles fazem, sempre modernizando, modernizando, fazendo aqueles telefones cada vez maior que antigamente. Quem tinha um telefone menor era mais chique. Hoje em dia não, quanto maior o telefone, melhor, não é verdade? Então, eles sempre vão modernizando os telefones para a gente querer comprar sempre uma coisa melhor e não ficar para trás. Uma forma também que faz muita gente comprar é a felicidade que a gente adquire no momento que se compra alguma coisa. Quando a gente está comprando um produto, a gente quer muito, muito aquele produto. Quando a gente está comprando, a gente já fica com um sorriso no cantal da boca. Quando a gente compra, a gente vai para casa muito feliz, principalmente as crianças vão para casa feliz, chegam e vão saltitando. Quando é uma semana, no máximo, uma ou duas semanas depois, já não é aquilo tudo. Então, a gente já vai querendo outra coisa e outra coisa. Então, as crianças, principalmente, elas são insatisfeitas com tudo. Nada satisfaz elas. Sempre que elas têm aquele produto que está bom, elas querem mais, mais e mais. Nunca vão estar satisfeitas. Então, a felicidade das crianças, ela é medida de acordo com o que elas adquirem. Então, por isso que as empresas, elas visam muito as crianças para fazer a publicidade, para vender cada vez mais. Mas, temos também o consumismo infantil, que é o que a gente está falando até agora, né? Ninguém, ó, preste atenção, ninguém nasce consumista. É a sociedade que nos torna um consumista. Como vocês podem ver aí, ó, 83% são influenciados pela publicidade. Como eu estava mostrando a vocês, no caso de Felipe Neto, que é a parte das crianças, as crianças são influenciadas pelas publicidades, que passam na televisão, aí eles querem comprar. Tipo, aquela bonequinha LOL, que é desse tamanho, bem cara, o que é que eles fazem? Eles ficam brincando com aquela boneca como se aquilo fosse de verdade. Como se ela se mexesse só. Aí as crianças ficam querendo, querendo as bonecas. Quando compram, vê que não é aquilo. Mas ela viu, passa na televisão, viu aquela publicidade toda, aquele enfeite todinho que eles fazem com o produto, e terminam comprando. E 72% dos produtos são associados aos famosos, como eu falei pra vocês. Eles sempre procuram um influenciador digital, uma pessoa famosa, pra fazer a propaganda daquele determinado produto. 42% são influenciados pelos amigos. Mas, Thais, como assim influenciados pelos amigos? Se eu compro um produto, digamos que eu comprei essa garrafinha da Tapoe aqui, ó. Digamos que eu comprei essa garrafinha. Eu chego lá na escola falando que essa garrafinha é muito boa, que não quebra, não sei o que. Fico me amostrando na sala, sabe? Fico me exibindo com minha garrafinha. É claro que quando você chegar em casa, você vai pedir pra sua mãe comprar uma garrafinha pra você também. Isso é comum acontecer entre as crianças. Ou, se você não tiver aquele determinado produto, você não se enquadra naquele grupinho social. Então, gente, é dessa forma que acontece. Através da influência dos amigos. É pra você tentar se enquadrar dentro de um grupo que você quer ter a mesma coisa que aquele seu colega tem. E, ó, 38% dos produtos que são oferecidos, eles vêm com brinde ou com jogos. Como é que acontece isso? Vamos lá, voltar à Páscoa. Quando tá na Páscoa, o que as empresas fazem pra parte das crianças? Eles fazem um ovo de Páscoa menor, onde eles vão gastar menos produto pra fabricar o ovo. E colocam os brindezinhos, bonequinhos desse tamanho, ou dentro do ovo. Ou embaixo, tipo, coloca o ovo aqui em cima, e embaixo, na embalagem, coloca esse brinde. As crianças vão querer comprar um ovo que não tem brinde, ou um ovo que tem brinde, que tem um brinquedinho dentro. É claro que elas vão comprar aquilo que tem um brinde dentro. Então, as crianças, elas são influenciadas de muitas formas. E outra forma muito engraçada, que acontece mais pra vocês verem com os bebês, é a forma da embalagem. Que é 35% das crianças, elas são influenciadas através da embalagem. O que é que acontece? Esses dias, eu dei um presente pra um sobrinho meu. Comprei uma colônia pra ele, e nessa colônia, ela veio dentro de uma embalagem de uma caixinha, toda bonitinha lá, de um castelo, bem colorida. Quando eu entreguei o presente pro bebê, que eu tirei da embalagem, entreguei pra ele, ele ficou fascinado pela embalagem. Ou seja, ele não queria, ele não se importou com a colônia que eu dei pra ele. Ele se importou com a embalagem. Então, o que é que eles fazem? Eles colocam embalagens chamativas pra chamar a atenção das crianças, pra elas quererem aquilo. Quando uma criança é levada numa loja, que tem um brinquedo lá na prateleira, preste atenção como aquelas embalagens cheias de cores, chamando a atenção. Coloca os desenhos bem chamativos, que é pra criança ver de longe. Uma estratégia das lojas é colocar um pilhado, fazer uma pilha no meio da loja, no canto que mais chama a atenção daqueles brinquedos, que mostra o mundo daqueles brinquedos. Pra na hora que a criança ver, ela já ficar querendo aquele brinquedo. Então, gente, a nossa aula de hoje foi sobre isso. Consumismo infantil, consumo e consumismo. Então, gente, um super beijo. Até a próxima. E se liga nessa imagem que eu vou deixar aí pra vocês. Fique em casa. Beijo e tchau. Até a próxima. Tchau.